Bora seguir falando de futebol, porque a Federação do Piauí divulgou ontem o calendário de competições que serão organizadas pela entidade em 2023. Ao todo, oito campeonatos vão rolar na próxima temporada e o primeiro, a gente já está falando aqui, a semana toda será o campeonato piauiense. A elite do estadual já começa em janeiro, com a partida entre Comercial e Fluminense, marcada para o dia 7, às 15h45, no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior. Esse jogo aí foi antecipado, como a gente disse ontem também, seria dia 11, assim como todos os outros jogos da primeira rodada do estadual. Mas tem novidade também, a Federação anunciou que no ano que vem vai realizar o campeonato piauiense sub-17 feminino. O que não aconteceu esse ano, né?